Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo desse canal e continuando aqui com a vida de Biru Biru e hoje o Biru Biru vai estar upando o sistema de lendas, isso mesmo, sistema de lendas vamos lá, lembrando que quando eu gastei o cash que eu peguei o consumer eu peguei essas proteções de patrono então a gente vai estar usando elas aqui, deixa eu botar aqui no outro atalho e vamos lá ver se a gente dá sorte aí da gente, quem sabe, deixar Ful, né? mas eu já vou garantindo que é um sistema cruel, muito cruel mas Biru Biru está confiante com o seu cabelo laranja, tá ligado? e de uma forma muito estranha olha, fica parecendo um bingo ali pra fora, que preto olha que estranho, Biru Biru safadinho, mano, anda com o Piu Piu pra fora bom, vamos olhar aqui em clientes aqui, ó, está aqui em lendas lembra que nós já upamos duas com os patronos aqui, com as nossas proteções de patronos aumentamos dois mil pontos e aqui a gente vai usando, ó, tem bastante aqui, vamos lá, né? vamos lá então, vou sair clicando porque aí fica mais fácil, ó três bestas, aqui a gente pega mais uma, ó, quatro bestas será, será que ganha mais uma, mais uma, mais uma, opa, mais uma, mais uma, opa, será? opa, mais uma, mais uma, que isso, hein, blindão opa, mais uma, mais uma, será? vai, 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 opa, mais uma, que isso? só falta uma agora, Biru Biru com a alma, arrebentando, vai Biru Biru opa, pronto fechou aqui, Biru Biru sortudo pegou todas as bestas e olha quantas ainda faltam olha, agora a gente vai ter que botar nível 25 vamos lá, dois três, quatro, cinco ó, até 25 será que a gente tem ponto pra isso? e pronto nível 25 full certinho Biru Biru tem o seu primeiro sistema full é sistema full vamos ver como o nosso Biru 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 ele tá bufado aqui deram a opção de buff aqui mas, ó Biru Biru com 194 de velocidade de ataque é, Biru Biru parabéns, é quem tá feliz com o Biru Biru aí dá like se inscreve no canal lembrando que chegando a 400 inscritos a gente vai sortear 1000 D então entra no seu lado papai da mamãe do irmãozinho do priminho do titio da vovó do vovô entra no celular de todo mundo e se inscreve no canal e vamos chegar a essa marca aí de 400 inscritos ok? conto com vocês partiu fui fui do do do